O antigo Israel foi marcado por um histórico de rebeldia contra Deus, que alcançou o seu auge com a rejeição de Cristo como o Messias. Infelizmente, esse histórico se repete hoje. Quantas pessoas rejeitam a pedra angular, Jesus Cristo, preferindo deuses falsos. Na leitura de hoje, também somos lembrados que temos compromissos enquanto cidadãos. A corrupção dos governos não pode ser desculpa para nossa própria corrupção, para nossa própria irresponsabilidade como cidadãos. Este capítulo também nos lembra que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Em outras palavras, o amor a Deus nos dá condições para amar ao próximo. Ou, quem ama a Deus não pode deixar de amar ao próximo. O capítulo termina narrando a oferta da viúva pobre. Diante desse incidente, Jesus disse, Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Ela, porém, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Uma boa ação não deve ser medida meramente por seu impacto, volume ou quantidade. Deve sim ser medida por sua motivação e pelo propósito do coração. Que o Pai Celestial abrace você no dia de hoje e que Ele acompanhe você em suas atividades.